Vamos passar em outro tema aqui ainda neste bloco, olha só, o juiz federal Sérgio Moro ouve na tarde desta segunda-feira, portanto está ouvindo, né? O ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele, a sócia Mônica Moura, como testemunhas de acusação do processo sobre o sítio de Atibaia. Nesta ação penal, o ex-presidente Lula é acusado de receber reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior de São Paulo, como propina. Além deles, Moro também ouve o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Eduardo Musa. E nesta segunda-feira, o PT publicou um texto em que afirma que a presidente nacional do partido, a senadora Glaise Hoffman, sinaliza que a legenda não vai reconhecer o resultado eleitoral da eleição presidencial de outubro, caso o ex-presidente Lula seja impedido de disputar o pleito. Contrário publicamente à possibilidade de um substituto de Lula na disputa, o partido, viu, André Asa, começo com você, está reafirmando aqui que o petista é o nome da sigla para disputar o pleito, aconteça o que acontecer. É mais ou menos o que já vem falando, né? Agora, a Glaise seguir nesse sentido aqui é mais do mesmo, né? Só acho que a gente lembrar aquela entrevista que não sei nem como é que a gente classifica lá para a Folha de São Paulo na semana retrasada. Mas enfim, vai lá. Mas tem aí um novo degrau no asqueroso, né? É impressionante. A gente acha que não é possível ir além. Porque não nos iludamos, pessoal, o PT terá candidato à presidência. Lula ou não, terá um candidato, tá? O PT disputará a eleição. Não é Ciro Gomes, não é, não tem nenhum satélite. Terá um candidato puro sangue petista. Uma questão política, precisa disputar. O que ela está dizendo é que não reconhecerá o resultado, obviamente, se esse candidato do PT for derrotado. É apenas isso. É a compreensão oportunista da democracia, 100% autoritária, e é a rigor o que o PT sempre fez. Faça um histórico do processo de redemocratização do Brasil, todas as eleições acontecidas desde 89, e todos os grandes momentos democráticos de transformação desse país, e vejam se o PT não esteve contra. Veja se o PT não boicotou todas as reformas, os planos importantes da economia. Sempre que foi derrotado, o PT atentou contra a democracia. Foi o primeiro a usarem os slogans fora não sei quem, fora o presidente. Acabado de ser eleito, já estavam usando esse discurso. Essa é a natureza do PT. O PT só é um partido democrático quando vence a eleição. Portanto, um uso tático das instituições democráticas. Não há nenhuma convicção democrática nesse discurso. E agora, em desespero, isso fica evidente. Mais evidente do que nunca. Mas a quem surpreende? A quem esse discurso surpreende? Não surpreende a ninguém. Eu escrevi sobre isso na minha coluna de ontem também, essa balela de que eleição sem Lula é fraude, etc. Respondemos aqui ao longo da semana, falei sobre isso. E agora, a senadora Gleice Hoffman, em vez de ficar repetindo esses bordões e bradando aí pelo descumprimento de decisões judiciais e outras atrocidades, deveria se preocupar com a sua própria situação. No final da semana passada, o ministro Edson Fachin liberou o processo da senadora Gleice Hoffman para a revisão do ministro Celso de Mello. Então, ela deve ser a primeira dos petroleiros. Petroleiros, não, vamos evitar esse termo que existe uma categoria profissional dos petroleiros. Mas dos beneficiários do petrolão a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela vai abrir essa fila que demorou tanto tempo para ser iniciada. Ela é acusada, juntamente com seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, de receber um milhão na forma de propina para financiamento da sua campanha em 2010. A Procuradoria Geral da República pede a sua condenação e o caso vai ser analisado. Vamos ver se a senadora Gleice Hoffman, que tem sido aí tão bravateira em dizer que as instituições estão em xeque, que não existe justiça, renuncia, por exemplo, ao seu mandato de senadora, já que ela não acredita nas instituições, já que ela acha que estão todas corrompidas e que estão todas golpistas. E aí, abre mão do foro privilegiado, abre mão de ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que as pessoas têm que ser coerentes com as balelas e com as bravatas que elas fazem, que elas pregam, porque senão fica mais evidente de que se trata apenas de bravata vazia para convencer desavisados, convencer convertidos, convencer fanáticos políticos religiosos. Porque não é que a senadora Gleice Hoffman acredite em uma linha do que ela prega. Ela só está fazendo política e usando os bovinos, a massa de manobra, como espectador desse espetáculo triste que ela promove. Madu, é bem por aí, uma bravata vazia, o que a gente vem acompanhando. A bravata vazia, é isso aí, ela trabalha um grupo bovino, que é um gado que diminui a cada dia. Esse papel que a Gleice Hoffman está se prestando é patético, é ridículo, porque parece aquele menino que é o dono da bola, né? Então, se eu não ganhar, o jogo não vale. Isso é ridículo. O PT, como a Vera lembrou muito bem, ele tem essa característica de estar sempre na contramão da história do Brasil. Só que agora eles perderam totalmente a noção do ridículo. A democracia para o PT nunca foi um valor, Andréas. A democracia para eles é um veículo de chegar ao poder. A democracia para o PT é um valor burguês. Eles não têm isso. Então, é democracia enquanto eles estiverem no poder. Eu não estou no poder, não é democracia. Não vale. E é isso que eles estão querendo, é isso que eles propugnam, né? Que a eleição sem ele não é fraude, eleição sem vitória do PT não existe, não é aceitável. Então, o que o PT pretende? Eles acham que o Brasil vai cair nessa, que o povo brasileiro vai cair nessa? Mas por que eles não se mudam para a Venezuela, por exemplo? É, só um ouvinte nosso aqui no chat sugere petrotrambiqueiros. Então, a senadora Gleice Hoffman é a primeira dos petrotrambiqueiros com foro privilegiado a ser julgado.